Uma chácara de 7,98 hectares ao lado da cidade, no município de São João del Rey, Minas Gerais. Se você procura lazer, casa-sede, piscina, sauna, completíssima, né? Na parte de lazer e também quer aliar um pouco de atividade rural, você tem esse terreno de 8 hectares. Para completar tudo, você tem a comodidade urbana de estar ao lado da cidade. Estamos a dois quilômetros e meio, né, Viogo? Uma das principais avenidas aqui da cidade. Aqui atrás a gente tem uma baia, três baias, na verdade, com uma ótima estrutura. Milhares aqui dentro da chácara, né? Como o Victor falou, da propriedade você ainda consegue avistar a cidade de São João del Rey. Está bem interessante esse modo, né, pessoal? Se você quer conhecer em detalhes, fique, acompanhe e venha conhecer mais com a gente. É isso aí, pessoal. Bora para o vídeo. A gente tem um portão eletrônico. Interessante que a parte de benfeitoria é toda cercada com o mundo de pedra, né? Fica bonito. Tem iluminação externa, né, como vocês estão vendo. Está arborizado. E ali vocês estão vendo já, né, a cidade. A gente está a dois quilômetros e meio, mais ou menos, aqui da avenida 31 de Março, que é uma das principais avenidas da cidade aqui. Então é bem pertinho para você que quer um sítio desse tamanho aí perto da cidade. Essa casa que a gente vê primeiro é uma casa de caseiro. Então a gente passa aqui e já sai na casa principal. Eu não vou filmar a casa de caseiro hoje, porque o pessoal está esperando lá dentro. Aguardando a gente filmar, né, eles não gostariam de aparecer. Aqui é legal a vista da sede, né, Diogo? Bonito, tem até o contato direto com a natureza, né? Bastante árvore em volta, jardim. Eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Ele passa entre os pinheiros. Estão vendo? A gente vem andando aqui entre os pinheiros. Tem um banco igual de pracinha. E aí você sai aqui nesse quiosque. Tem um espaço para sentar aqui e ler um livro, né? Um telhado bonito colonial. Bem estruturado, né, como você falou, o telhado colonial. Pode ver a estrutura em madeira bem conservada. A gente está precisando de alguns reparos, sim. Uma pintura, alguns detalhes, né? Mas são coisas pequenas, se a gente for analisar. A varanda é grande, né? A casa é varandada. Tem um acesso aqui também que está direto para a rua aqui fora. Tem aquele acesso principal e tem esse daqui também. Isso. O acesso de veículos, eletrônico. E um portão aqui também para pessoas, né? A gente vai andar ali fora também. Mas vamos dar uma voltinha aqui dentro. Já conheci a casa. Tem uma bela piscina, né? A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Como eu falei, vamos conhecer a casa e a gente anda aqui fora. Tem muita coisa para mostrar. Olha que beleza. Cantinho de churrasqueira. Só que já dá um espaço bem amplo dessa varanda aqui, né? É, dá uma dimensão boa. Vamos chegar aqui no cantinho de ouro. Olha isso. Aqui no marco da fossa dá para gravar a largura da parede. A casa já conta com móveis planejados. Cozinha bem espaçosa, né? O design da casa é um design mais clássico, né? Eu acho bonito. Mas se for do seu gosto algo mais moderno, dá para atualizar. O Diogo falou os planejados, hein? Bastante planejado, né, Diogo? Bastante. Essa janelinha aqui já dá a vista para aquela construção de lá que a gente vai mostrar. Aqui a gente tem uma copa conjugada com uma sala, né? Tem um acendedor aqui? Não tem? Deixa eu ver. Acendedor foi ótimo. Interruptor. Luz e anel na sala, né? Deixa eu chamar aqui no canto. Tem um banheiro. Agora com o acabamento escudo, né? Na parte de porcelana, de piso. Gostei. Vê que a casa é bem iluminada. Colocou esse... Esqueci o nome disso. Seu... É, fugiu. Nossa, cara. É, para mudar o ambiente, né? Para você não sair da... Nossa, a gente fala dessas coisas direto, cara. E... Já tem acesso. Minha esposa trabalha em consultório. Ela que menciona isso. A gente tem alguns reparos para fazer na parte de infiltração, pessoal, que andou estragando a parede, tá vendo? Todos os quadros lá de cá vão ter esse probleminha. A gente mostra tudo. Não é coisa difícil, né? Mas é um detalhe de reparo. A gente tem iluminação superior também, né? Vou ouvir o calzinho aqui. Segundo quarto. Pode cair, né? Esse quarto aqui que seria o menor, né? Pode ser também um escritório, caso tenha bastante quarto, né? Lembrando, pessoal, que o proprietário tem a disponibilidade também de vender com porteira fechada. Ele vai tirar alguns pertences pessoais apenas, tá? Olha que bacana que ficou esse... Por exemplo, os móveis, né? E... Bambu, né? Aqui, olha que legal que ficou. Combinou com esse estilo de roça, né? Tem uma mobília mais... É... Rústica, né? Fica legal com a proposta da casa. Esse quadro aqui também é interessante, mostrar esses detalhes. Você viu que o detalhe é como se fosse um vidro estilhaçado? Legal, né? E é um vidro, um espelho estilhaçado, né? Sim. Muito bonito. Bom que você já compra assim, né? Não dá azar, porque você já comprou ele quebrado. Não foi você que quebrou, né? Olha o solzinho aparecendo, hein? Vamos ver essa parte aqui de lazer da sauna, João? Vamos. Aqui é o seguinte, Vitor. Aqui a gente vai ter acesso à sauna. E do lado de lá a gente tem manhãs. Vamos mostrar aqui primeiro a sauna? Isso. Sauna com estrutura muito boa. Esse sistema tem capacidade de fazer um espaço de lazer. Para quem quer fazer rentabilidade também desse mundo. Alugando, né, Diogo? Fazendo eventos. E vale salientar também que o local aqui é bem tranquilo, pessoal. É um bairro muito tranquilo aqui. Mas pode-se dizer um bairro, né? Porque são bem próximos da cidade. Aqui é a colônia do Jarô. Espaço da sauna mesmo. E ali a gente tem um banheiro. Aqui tem as duchas, o banheiro. Bem bacana. Todo desulejado, né? Mostrar essa área de churrasqueira aqui também. Às vezes a gente não é do banheiro, viu? Essa aqui está chamando a atenção, né? Um cantinho completo para churrasco. Então, com a churrasqueira bem grande. Ficou bonito. Todo em tijolinha à vista aqui. Eu, particularmente, eu gosto desse ambiente. Olha pra você ver. Ele conjugou a área de churrasqueira, com piscina, com quem está dentro da casa, com a sauna. Então, olha que espaço bacana que fica aqui. Isso aí. Consegue ter interação com todo mundo. Com a família inteira, né? Com certeza. Só pra completar, então, tem a pia também. Preciso de reparo aqui nas portinhas de correr, né? Esse material resseca muito. E eu nem aconselharia colocar desse material, não. Eu colocaria algo mais moderno. Porque esse material realmente não aguenta muita coisa, não. Onde a gente vai, então? Vamos ver a piscina e banheira. Isso. Aqui, Vitor, a gente consegue ter a posição da divisa, né? Aqui já é uma divisa. A gente vai lá fora também. Essa parte aqui é muro de placa, descendo, tá, pessoal? Aqui foi dividido por último. Tem essa piscina bem grande. Eu não sei quantos mil litros que são, mas é uma piscina bem grande. Ô, Diogo, fica aqui na ponta. Pode ficar aí. Na alta, pra você ter uma noção. Só pra soltar uma dimensão. Tá vendo, pessoal? É bem grande. Às vezes pela cama é difícil, né? Tessa percepção. Olha pra vocês verem. Do lado de cima aqui, olha quanta mata, né? A gente tem bastante reserva. Então você vai estar sempre escutando os pássaros, o som de natureza e esse frescor do ar também da natureza. Porque tem muita árvore, né? Muito arborizado. O que vocês estão vendo aqui ainda é do terreno, tá, gente? A gente vai mostrar em detalhes também. A gente consegue ver a divisa ali, né? É, ela faz uma... Ela desce com a perna seca retinho, abre ali, ó, pra dentro, faz aquele bico e desce retinho até lá perto do balmozal. Aí ela vem imaginando o ribeirãozinho, né, Diogo? Isso. E vai lá, tá vendo essa área plantada também, ó? Estuda do terreno, essa baixada boa aqui. E outra coisa, você vê que consegue produzir também, né? Inclusive o pessoal tá produzido. Esse terreno aqui, ele tá arrendado com o vizinho aqui, né? Tá alugado, vamos dizer. Dá esse plantio que ele fez aí e ele tá produzindo. Ali vocês estão vendo já... Como vocês já estão vendo na câmera, eu já vou se planando um pouquinho. A gente tem como se fosse um mini-aras aqui, né? A gente tem inclusive ali as baias. Então tem um pequeno aras aqui dentro do sítio também. Mas vamos ver o banheiro que a gente falou aqui. Pra gente encerrar esse pedaço. De estrutura é um terreno muito bom, né? Aham. Então o banheirinho aqui externo, né? Você tá na piscina, o banheiro é bem do lado. Não precisa fazer xixi na água, né, Diogo? O banheiro tá aqui do lado. E tem um espacinho aqui onde eles estão colocando as boias, essas coisas. Sempre bom ter um cômodozinho, né? Perto desses espaços de lazer. Falando de novo da iluminação, olha lá. Os globos. Então aqui tudo à noite também você pode iluminar. Vamos naquele cômodo ali, Diogo, falar dele. Tem um parquinho aqui, ó. Pintar esses brinquedos de novo. Fica bonitinho, fica ornamental. Além de ser um espaço pras crianças brincarem, né? Não sei se a gente chegou a comentar, Vitor. O tamanho do terreno aqui é 7,98 hectares, tá? E aqui a gente tem interessante, que eu tô com as informações aqui, é que ele tem um pedaço em área urbana e o restante em área rural. A gente tem hoje 8.056 metros quadrados urbanizados. Então seria mais a área aqui de benfeitoria, essas coisas, né? Então é bem interessante. Aí você tem essa possibilidade, se você precisa fazer algum empreendimento de via urbana, né? Você tem um pedaço aqui do terreno já urbanizado. E também tem a vantagem de ter uma parte grande, rural ainda. Então tem um imposto mais barato também. Então você tem essas duas modalidades aqui dentro do mesmo sítio, né, Diogo? Pois é, tá bem interessante pro pessoal. Esse sistema aqui faz filtragem de água também, pessoal. A água vem de fora, tá? Então aqui na comunidade, vamos chamar de comunidade, né? Isso. O bairro tem esse fornecimento de água pra população. Então vem externo, tá? Aqui a gente pode falar que é um anexo da casa, né? Um cômodo bem bacana aqui, ó. É um espaço que hoje não tá definido, né? Então a gente vê a possibilidade aqui de ser uma sala de jogos, visto que é um sítio com muito lazer, uma academia. Isso, né? Até mesmo um salão pra alguma festa, alguma coisa de confraternização. Se quiser fazer uma confraternização, um espaço fechado, tem uma infinidade de possibilidades pro local aqui. Bastante tomada. A parte elétrica, então, atende bem também, as disposições de tomadas aí. Com forro. Tem um forro de madeira, né? É um espaço interessante. Logo ao lado aqui, a gente tem um espaço de lavanderia, todo coberto. Mais um espaço aqui também que não foi definido, mas é um espaço aberto também. Aí cabe a você dar uma destinação pra ele. Aqui a gente tem um viveiro, né? Dando trocar o alambradozinho aqui. Se você gosta de mexer com criação de aves, né, Diogo? Sim. O espaço é grande. Diogo, a gente tem mais benfeitorias pra mostrar aqui em cima ou a gente dá uma volta por baixo aqui? Você que sabe. Você quer pegar por baixo, a gente vai ali e mostra o viveiro, aquelas coisas ali. Vamos por lá, né? Vamos lá? E depois a gente explana mais tarde. Deixa eu só virar pra o pessoal ver esse canto aqui, ó. Muitas árvores, né? Inclusive algumas frutíferas. Vocês viram uma mangueira ali? É gostoso o ar aqui, viu, pessoal? Muito fresco. De volta da propriedade, essa grama baixinha fica bonita, né? Fica. A gente não comentou a quantidade de mesa que tá aqui, né, Diogo? Olha a largura, né? A amplitude dessa parte da varanda. Já é um espaço de confraternização também, né? Aqui tinha uma espécie de uma cascata, né? Podemos ver, né? Olha que bacana. Ele fez uma cascata. Você embute a mangueira dentro do jarro, né? Isso. Parece que tem aquela água infinita caindo. Dá uma mesa aqui pra sentar. Já tenho pintado um tabuleiro aqui. Algum de vocês joga xadrez ainda? Eu sei jogar, eu gosto bastante, mas... Tem muito tempo que eu não tenho parceiro pra jogar xadrez. Ou dama, né? Ou dama. O dia que você quiser marcar, pra você perder. A gente tem algumas frutíferas aqui, ó. Laranja, limão. O pé de abrutecável, como é que já tá, Diogo? Tá até adiantado, se for olhar, né? Tá. Alguns que estão dando folhas ainda, né? Esse aqui, infelizmente, já se perdeu. Eu vou filmar só a varanda debaixo da casa aqui. Pra fazer, aproveitar. Tá vendo? Esse cachorrinho é encrenqueiro, viu? Tá vendo que é um alarme. Esse aqui é um sítio. Essa parte aqui tá predominante de cítricas, né? Vou pegar a ponta aqui, o isbeiro. Como é que a saída pra lá, é por aqui. Esse aqui, vamos mostrar aqui primeiro, né? Agora as aves daqui não ficam, viu, pessoal? Essa ave é o xodó do proprietário. Olha que ave bonita. É. Arara. Arara. Já é um membro da família deles aí, então. Ela não vai ficar, não. Só um detalhe, viu, Vitor. Falar que ela tá registrada, tá tudo certinho, tá? Ela não tá aqui clandestina. Porque como a gente trabalha com muita gente, às vezes pode ter alguém que, ah, o bicho tá preso, tal. Não. Ela tá toda registrada, tá tudo legalizado, tudo certinho, viu, pessoal? É o animal que segue todas as normas aí. É bom frisar isso mesmo. As galinhas. Aqui mais duas repartições de cá. Imagina esse cercadinho aqui de abitado de branco. Dá outra cara, né? Realmente cerquinha branca dá um charme, né? Fazer uma bachada boa, né? E olha a estrutura das baias. Temos três baias aqui. Temos um cômodo ali. Vamos mostrar pra vocês onde ele guarda a sela, né? Vamos passar por aqui, que a gente dá uma volta. Eu vou até ficar aqui mais embaixo. Eu vou pegar uma vista de lá pra cá. E a gente vai andando aqui dessa bachada. Pra quem não conhece São João del Rey, é uma cidade de porte médio, né? Tranquilo de se viver. Também considerada uma cidade histórica, né? Tem um centro histórico ainda preservado. Vizinha, Tiradentes aqui, que todo mundo acho que já ouviu falar. Cidade bem estruturada, né? Com um torno de 100 mil habitantes aí. Tem faculdades federais, particular. Inclusive, aqui o aluguel é uma fonte de renda bem interessante, né? É, aqui tem muito investimento nisso, devido a essa procura. Eu acho que a gente tem uma amplitude boa da propriedade. Como você mostrou na divisa, ela segue aqui embaixo, aqui, ó. Desce pra bachada fora, né? Entra um pouco lá e vai marginha no ribeirão. Como a gente fala, né? Essas áreas de várzea sempre enganam um pouco, né? Se olhando assim, ela sempre dá uma impressão de que, às vezes, é um pouco menor, e na hora que você começa a andar, ela é bem grande. É, engana bastante. E aqui, Vitor, aquela parte que a gente não tinha visto, ó. Ela contorna, a área do milho vai lá na frente, ó. E volta aqui, ó. Isso aí. Vamos chegar de lá agora. A estrutura de coxo ali? De coxo. Vai guardar, né? Aqui a gente não viu de lá também que a coberta aqui é aberta pro lado de cá, lá onde ele pôs o triturador. Monedor de cana. Conheço como máquina de passar trato. Nem sei se tem um nome definido. Qual o combo que tá o cachorro mesmo, João? O cachorro de guarda aqui do sítio. Ele tá preso só pra gente fazer a chumagem. A gente... Vou abrir uma das baias aqui só pra vocês terem uma noção. Só olhar antes que o cachorro não tá aí nela. Não, não tá, não. Porque senão vai dar a gente correndo no vídeo ainda. Correndo no vídeo. Aqui, Vitor. Acho que dá pra filmar daqui. Então as baias... São todas nesse perfil. Tem uma janela uma pra outra, né? Ventilada atrás também. Detalhe é que ela tá toda... Telada, né? Telada, né? Evita de tá... Coloca... Um lado pra colocar o coxo de alimentação. O outro pode ser algum sistema de água, alguma coisa assim. É, fica um dos lados aqui. Bem bonito. Temos três, né? Vou ter sincero. Faz tempo que eu não via uma estrutura de baia desse jeito. Eu que gosto de... Essa estrutura é muito boa. De andar a cavalo aí, às vezes... Faz pilares aqui da madeira. A gente gira em alguns locais aí. Ver criadores e tal. Faz tempo que eu não vejo uma estrutura dessa. A gente tem três baias, né? Vamos lá. Mais esse quartinho aqui. Aqui a gente tem os canis. Tá enrolando os canis aqui. Aqui a gente não vai chegar, porque só pra... Pra prevenir. Também não quero... É bobeira, né? Daqui a pouco dá o vídeo, tô correndo com a câmera. Pelo menos ela tem estabilização, isso já ajuda, né? Só que as pernas não têm estabilização. Aqui atrás tem a horta. Quer abrir, Lio? Precisa, não? Precisa, não. A gente depois pode entrar por fora, lá por cima. Dá uma volta no pernil. Tô descendo aqui na parte lateral, pessoal. O muro tá aqui, ó. Um monte de pedra. Tá meio molhado hoje, porque andou chovendo, né? Aqui atrás vocês estão vendo a... Guaras. Tenta passar pelo canto aqui. Tenta passar pelo canto aqui. essa área aqui, caso você só queira usufruir, né vamos dizer que por enquanto você só quer mexer com o lazer do sítio você pode estar arrendando, né como o proprietário está fazendo área interessante para a cultura ou se você vai explorar também com a intenção de mexer com cultura tem essa parte aí, muito boa no drone vocês vão ver direitinho a demarcação o córrego passa no fundo, né essa parte aqui está toda cercada e é isso aí dá para mexer com gado também, né faz os bebedouros e fica aqui, ó do lado, então, ó o acesso independente sem passar na parte de benfeitoria da casa isso é interessante pessoal, se gostaram, façam contato com a gente tem mais informações na descrição aí também o valor deve estar no título e na descrição, tá bom? estamos à disposição obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima e aí Se inscreva no canal. 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 E aí